No início da tarde dessa quarta-feira, ocorreu um capotamento de um caminhão na RN-041, na descida da Serra de Santana, no trecho entre Lagoa Nova e Currais Novos. Segundo o relato do motorista, o caminhão teria apresentado falhas no freio, e assim teria provocado o capotamento. No caminhão, além do motorista, também viajava o seu ajudante. Ambos sofreram apenas escoriações e foram socorridos para o hospital de Currais Novos, onde passam por avaliações médicas. Legenda por Sônia Ruberti